E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal de Axe Alliance vs. Sempare aqui no canal Armachine. E hoje eu vou trazer pra vocês aí dicas de como você desenvolver e criar a sua Zandium, beleza? É isso mesmo, dicas de como você criar armadura, joias, arma, Zandium. Tem muita gente que tem dúvida de como você está fabricando, de como você está criando os seus itens Zandium, beleza galera? E agora ficou bem mais fácil, né? Com a dica que eu vou te dar nesse vídeo aqui. Então acompanha o vídeo até o final. Se você está aqui no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber sempre notificações quando eu postar vídeo novo aqui no canal e deixa aquele like, mano, beleza? Deixa aquele like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Compartilhe esse vídeo pelo menos com um amigo seu para estar ajudando o canal, beleza galera? Sempre estou fazendo vídeos aí, dicas, guia de Axe Alliance vs. Sempare aqui no canal, beleza? Então galera, vamos ao que interessa. Como desenvolver e criar o seu itens Zandium? Como vocês estão vendo aqui na minha personagem, eu já tenho uma luva Zandium, tranquilo? Mas eu fabriquei essa? Não! Essa daqui eu tive sorte e ganhei ela no baú diário, que é aquele baú grátis que você abre todos os dias e eu tive a sorte de ganhar essa luva aí, beleza? Então vamos lá, como você fabricar itens Zandium. Vou abrir aqui a loja de fabricar. Então pessoal, você vai aqui em fabricação de herança, vai estar aqui arma, armadura, acessórios, beleza? São esses itens aqui que você pode estar fabricando aí e criando seu Zandium. Tranquilo? Eu tenho uma arma flor invernal, tranquilo? E como é que eu faço para poder desenvolver uma arma flor invernal Zandium? Eu preciso desses materiais aqui. E como adquirir cada material desse? É isso aí galera, essa é a chave. Vou mostrar para vocês como você está adquirindo esses itens aí. Primeiramente, você precisa participar de uma guilda, beleza? Essa aqui é a minha guilda que eu participo, é a Gold Guns. Então você participa de uma guilda, tranquilo? Porque é muito importante, mano, você estar em uma guilda. Além de você ser ajudado, você também vai ser ajudado e também é para o seu próprio benefício. Sabe por quê? Porque agora tem as masmorras de boys da guilda. Deixa eu ver aqui, batalha. Aqui, eliminação de guilda. Tem aqui vários boys para você estar fazendo junto com a sua guilda. O que esses boys vai te dar? Vai te dar material para você fabricar os seus itens Zandium, mano. Não sabia disso? Agora você está sabendo. Beleza? Então como é que você vai fazer para fabricar os seus itens Zandium e ganhar itens para fabricar os seus itens Zandium? Mano, eu costumo dizer que cada boss desse que você faz na sua guilda é a mesma coisa de você estar desmontando um item único. Um item mítico. É a mesma coisa de você estar desmontando um item mítico. A dificuldade que a gente tinha era essa. De ter bastante itens míticos para poder desmontar e criar um item Zandium. Mas agora tem essa facilidade aqui que é de você participar de uma guilda, fazer os boys de guilda e ganhar materiais. Beleza? A cada boss que você faz, você ganha um pequeno baú. E quando o boss for completa a pontuação, cada participação vai gerar 50 pontos de pontuação na sua guilda. Você pode participar... Todos os dias você recebe uma entrada grátis. Beleza? E você pode estar comprando mais uma com 60 diamantes e entrando. Todos os dias eu faço dois boys desses. Eu sempre compro mais uma entrada e faço. Beleza? Porque eu sei que vai valer a pena. É para o meu próprio benefício. Então, e além do mais eu vou estar ajudando a minha guilda, né? Então como é que você vai fazer? Participa do boss e você vai ganhar um pequeno baú. Que baú é esse? Esse baú aqui. Esse baú aqui. Então você vai participar da sua guilda. Dos boys da sua guilda. E você vai ganhar esse baú aqui. Esse baú aqui vem esses materiais aqui. Beleza? Aleatório. Eu vou abrir ele aqui agora. Vejam só. Abri aqui, ó. Pronto. Olha aí, pessoal. Os materiais que nós precisamos para estar fabricando nossos itens and one está aqui nesses baús. Vê o 4 aí, ó. 4 pedras. 4 aqui. 3, 2. E ainda veio moedas de guilda que é para você estar usando na loja da guilda. Mano, muito top isso. Muito top. Então cada participação é como se você estivesse desmontando um item. Beleza? Então você faça aí boys de guilda junto com a sua guilda e obtenha itens para fazer e fabricar os seus itens and. Tranquilo? Outra coisa. Quando a sua guilda completa a pontuação completa, abre esse baú aqui. Esse baú aqui vem mais itens para você estar fabricando aí seus itens and. Beleza? São essas recompensas aqui que você vai ter. Além de você ganhar mil fragmentos de relíquias que é para você estar doando na sua guilda. Beleza? Então cada boss desse, você fazendo, você vai estar ganhando recompensa. Já no terceiro boss aqui, já ganha uma recompensa mais diferenciada. Você vai estar ganhando aí fragmento da armadura cerimonial antiga. Fragmento de espadas cerimonial antiga. E fragmento de gemas ancestral. Beleza, pessoal? Então esses itens aqui são muito bons. Esses aqui, principalmente, esses outros três aqui. A partir do terceiro boss, você já passa a ganhar esses itens aí. Tranquilo? Então faz todos os boys aí com a sua guilda. Beleza? Então é dessa forma que você vai estar adquirindo itens. Ou então desmontando itens. Como assim, Cassiano? Você vai pegar um item seu. Deixa eu ir aqui na loja. Aqui, esse item aqui em mítico. Quando ele chega em mítico. Ou em único. Você pode estar desmontando. Tranquilo? Se eu fosse desmontar esse colar aqui. O que ele ia me dar? Vou mostrar para vocês agora. Ele ia me dar esses materiais aqui. Tá vendo, galera? Esses materiais você adquire lá fazendo boss de guilda. Entendeu? O que eu estou te falando. Então é isso, mano. É muito importante você estar fazendo boss de guilda. Agora vamos desmontar um mítico. Para ver o que está. Dá bem mais itens. Mas também é para você estar adquirindo lá fazendo boss de guilda. Esse daqui vem com esse fragmento aqui de conversão de acessório. Tranquilo? Mas ele não serve para você fazer seus itens anjo. O que importa é esses outros materiais. Esse daqui é para você fazer um item de convenção. Isso aí eu vou falar em outro vídeo. Tranquilo? Então, pessoal. Agora vamos lá. Já dei a dica de como você pegar. Você pode desmontar item. Então fazer boss de guilda. Mas o melhor é você fazer boss de guilda. Tranquilo? Então, como vocês estão aí aqui. Eu já peguei os fragmentos. Agora vamos ver lá o que precisa. Para estar fabricando o meu item zanjo. Primeiro de tudo eu vou precisar de uma escritura de arma. Ah, Cassiano. Mas como é que eu consigo isso? Vou lhe mostrar agora. Você vai precisar fabricar este livro aqui. Fabricando este livro. Vou fabricar um aqui. Esse livro aqui você fabrica com 10 pó da benção. E 20 pergaminhos sem cá de ouro. Tranquilo? Fabricou este item. Você vai lá no seu inventário. Vai instalar. O que você vai fazer? Você vai usar ele. Aí vai criar uma escritura sagrada. Nessa escritura sagrada o que você vai fazer? Desmontar. Vou desmontar aqui. Desmontei. Olha o que veio. Pergaminho. Pó. E este item aqui que é o mais importante do terceiro. Vou desmontar este outro. Olha aí. Olha o que a gente vai fazer agora. Você vai ver que vai estar aqui no seu inventário. Este item aqui. Fragmento de baú de escolha de escritura. Então pessoal, quando você chegar aí em 50 escritura dessa. Vai aparecer a opção aqui de combinar. Quando você combinar, você vai gerar um baú. Com esse baú, o que você vai fazer? Você vai pegar uma escritura dessa. Uma escritura dessa aqui. Olha aqui. Use para obter uma escritura de arma, armadura ou acessório. Beleza? Aí o que você vai fazer? Você vai combinar aquele item lá. E vai estar criando uma... Um desse aqui. Escritura de arma de zanjion. Tranquilo galera? Então é dessa forma. Que você vai estar fabricando este item aqui. Eu tenho um desse aqui de acessório. Então vai ficar bem mais fácil aqui. Vou falar aqui do acessório. Eu tenho esse aqui já de acessório. Você pode ver que já ficou aqui. Sem estar vermelho. Aí o que eu preciso mais para fabricar esse anel? Eu preciso aqui de 15 gemas ancestral. Preciso de pedra de melhoria de acessório refinada. E preciso de platina. E 1 milhão de ouro. Então como é que eu adquiro esses itens? Vamos começar aqui pela gema ancestral. Para me conseguir a gema ancestral. Eu tenho que ter 10 desse daqui. Que você consegue no boss. Fragmento de gema ancestral. Então eu preciso de 10. Se você tem no 10. Você vai combinar. Combinando você vai fazer uma daquela. Beleza? Então eu já tenho uma. Só que eu preciso de 15. Então você tem que fazer bastante boss. Para poder você ir adquirindo os itens. E você ir combinando e adquirindo esse daqui. Tranquilo? Entendeu aí? Preciso de 15 dessa. Vamos lá. Volta lá. Eu preciso de 15 dessa daqui. Eu já tenho uma. E esse daqui como é que você vai fabricar? Você precisa de 34. Pedra de melhoria de acessório refinada. Vamos lá. Que eu vou te mostrar também. É esse daqui. Pedra de melhoria de acessório refinada. Eu preciso de 100 pedras de melhoria de acessório. E preciso de 10 a uma refinada. Tranquilo? Como é que eu adquiro isso? Fazendo boss de guilda. Para você ver como é importante. Então eu vou fabricar um aqui. Já para lhe mostrar como é que é. Fabricando. Voa lá. Está lá no nosso inventário. Então eu vou abrir aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho longo galera. Mas vai valer a pena. Porque você vai aprender. De ponta a ponta. Como criar seu item zangue. Então está aqui. Eu preciso de quantos dessa? 34. Então eu vou retornar lá. E vou conferir aqui. O que eu preciso mais. Pronto. Como vocês veem. Já subiu 1 e 1. É o que eu preciso mais. Eu preciso de 10 platina. 10 não. Mil platina. Como é que você adquiri isso? Fazendo boss. Beleza? Esse aqui não precisa ser combinado ainda. Só precisa ser adquirido os fragmentos. Pelo menos mil. E tem os mil aqui. Para você poder estar fabricando. E 1 milhão de ouro. Então galera. É dessa forma que você fabrica. Suas joias zangue. Da mesma forma. A sua armadura. Só que a sua armadura. Vai ser diferente. É. O seu item. É. O seu acessório. Beleza? Só muda alguns itens. Você vai precisar de. 400 farpas. Onde você adquirir isso. Fazendo boss de guilda. E vai precisar aí. De pedra de melhoria. De armadura refinada. É da mesma forma que você fabrica lá. Pedra de melhoria. De armadura. De armadura não. De acessório. Beleza? Vai lá em fabricar. Vai ter aqui as opções. Precisa de pedra de melhoria. E precisa aí. De. Alma refinada. Fabrica. Você precisa de 12. Para estar fabricando aí. Um peito. Uma calça. Uma luva. Uma bota. Zandio. Tranquilo? E. Este daqui. Você precisa de 5. Como é que você adquire. Armadura cerimonial antiga. Vamos lá. No meu inventário. Você vai aqui. Você precisa de 10. Dessa daqui. Fragmento de armadura celestial. Antiga. Que você adquire. Aonde? Nos boys. Você vai lá. Combina. Combinou. 10. Vai gerar 1. Aí vocês vão voltar lá. Voltando aqui. Já vai estar aqui. Entendeu? Você precisa de 5. Dessa. E. Uma escritura de peças superiores. Zandio. Tranquilo? Este daqui. Você já não precisa de especializado. Só basta você fabricar aqui. Um desse. E. Torcer para poder vir. Um de armadura. Voltando aqui. Um de armadura. Tranquilo galera. Então é dessa forma que você fabrica aí. Suas armaduras. Beleza? Agora. Armas. Como fabricar armas Zandio. Da mesma forma. Da mesma forma de armadura e acessório. Só que itens diferentes. Você precisa aí de mil ferro. Precisa aí de 34 pedras de melhoria refinada. E vai precisar desse item aqui. Espada cerimonial antiga. Esse aqui que é um dos mais importantes. Eu vou te mostrar como é que fabrica ele. Você vai precisar. Já tem um aqui. Você vai precisar de. 10 fragmentos de arma de espada cerimonial antiga. Onde eu adquiro e no boss. Tendo 10 desse aí. Você vai combinar e vai gerar um desse daqui. Tranquilo. E aí eu vou sei lá. Quanto é que você precisa desses. 15 desses aqui. Você vai precisar. Eu já tenho um. 34 desses. Não. Mil desses aqui. 34 desses. E. A escritura. De arma. De zandio. Beleza galera. Então. É dessa forma que você fabrica aí. Seus itens zandio. Mano. Não deixa de fazer. Os boss de guilda. Se você não tá numa guilda. Corre mano. Procura uma guilda boa. Entra. Você tem que entrar numa guilda ativa né. Não adianta você ter uma guilda inativa. Entra na guilda. Participa. Faz os boss. Todos os dias. Se puder resetar. Reseta todos os dias. Faz dois. Igual eu faço. E aí você vai adquirir seu itens zandio. O mais rápido possível. Tranquilo galera. Espero que eu tenha te ajudado. Tirado suas dúvidas. De como criar itens zandio. Se não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. E ativa as notificações. E deixa aquele like maroto. Pra poder tá ajudando. O canal. Compartilha esse vídeo. Pelo menos. Com um amigo seu. Pra tá ajudando o canal. Beleza galera. Então. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Participa lá dos grupos. Do WhatsApp. Do Facebook. Tranquilo. O link está aqui na descrição. Deste vídeo. Participa lá. E vamos jogar junto. Vamos interagir. Vamos conversar lá nos grupos. Tranquilo. Então. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau